Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema dessa videoaula é a representação trigonométrica de um número complexo. Sabemos que a forma algébrica de um número complexo é A mais BI. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Como o número complexo tem duas partes, nós vamos associar esse número complexo a um par ordenado. A é o X, B é o Y. Com essa definição de que todo número complexo é um par ordenado, então todo número complexo é um ponto do plano. Esse plano é o que a gente chama de plano de argã-gaus. Tem um eixo na horizontal, um eixo na vertical. Nós conhecemos o eixo na horizontal como o eixo X. Para a gente agora vai ser a parte real do número complexo. E o eixo Y nós conhecemos como eixo imaginário. Ou seja, esse A vai ser representado no eixo real, por exemplo, aqui se for positivo, no encontro dos dois se for zero, ou então à esquerda se for negativo. O B vai ser representado no eixo Y, aqui, por exemplo, se for positivo, no encontro dos dois se for zero, para baixo se for negativo. Nós temos um X e um Y. Assim, nós podemos ter um par ordenado que é representado por esse ponto aqui, ponto P, que é AB. Esse ponto P, ele é o afixo do número complexo, afixo de Z. E com isso nós vamos definir dois elementos importantes. O encontro dos dois eixos é na origem. Percebe que eu posso ligar o O com o P. Ligando O com o P, eu vou ter um segmento, que a gente conhece também como vetor. Esse segmento O, P, é o módulo do número complexo. É o módulo de Z, que vai ser representado como módulo Z. Notação de módulo. Esse segmento O, P. E esse ângulo aqui, do eixo X, no sentido anti-horário, que eu vou chamar de teta, esse ângulo teta é o argumento de Z. Argumento de Z. Com o módulo, com o argumento, nós conseguimos a forma trigonométrica do número complexo. Então veja, o segmento O, P, ele é calculado da seguinte forma. O, P, é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, módulo de Z. E aí nós temos o seguinte, o cosseno do teta, quem é? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o O, P, o cateto adjacente é o A. Então é A sobre módulo de Z. O seno de teta é o cateto oposto, que tem a mesma medida do B, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Então aqui a gente vai ter o seguinte, que o A é módulo Z cosseno, e o B é módulo Z seno. O A, parte real, B, parte imaginária. Substituindo esse A e esse B por aqueles valores, nós temos a forma trigonométrica do número complexo, que é módulo Z cosseno teta, mais I vezes módulo Z seno teta. Eu posso colocar o módulo Z em evidência, e esse aí eu vou ter módulo Z que multiplica cosseno teta mais I seno teta. E essa aqui é a forma trigonométrica do número complexo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.